Oi pessoal, para hoje quero trabalhar com vocês um experimento virtual em que a gente vai construir uma isoterma de adsorção, no caso do ácido acético em cima de carvão ativo. Se vocês talvez recordam de um vídeo anterior, esse foi exatamente um dos sistemas que o Freundlich, no trabalho original dele, estudou naquela época. E no nosso caso, a gente vai pegar os dados experimentais, vamos ver como é que esses dados são produzidos e vamos tratar eles, fazer todos os cálculos e encontrar uma isoterma que descreve o comportamento do nosso sistema. Então, quero agradecer ao pessoal do DQF e Q, da UFRRJ, que fez esse experimento no laboratório, filmou e colocou no YouTube, na forma de um vídeo com licença Creative Commons, de modo que a gente vai poder aproveitar uma parte dele aqui e vocês vão ver o experimento sendo realizado, os dados sendo produzidos. E vão poder tomar nota e fazer os cálculos depois. Então, vamos dar uma olhada como é que vai funcionar isso. Primeiramente, como é que você constrói uma isoterma? O que você precisa? A gente já viu em vídeos anteriores que normalmente você vai ter os dados de Q, aquele quociente do material que está absorvido pela massa de adsorvente, ou seja, capacidade de adsorção, em função, no caso de um soluto, em função de C, a concentração dele que fica em equilíbrio, certo? Então, isso aqui é em equilíbrio. Então, como é que vai funcionar? Como é que você chega nos valores para Q e para C? Bom, a gente já viu anteriormente a construção de uma isoterma quando esses dados já estão prontos, mas a gente ainda não fez um experimento onde esses dados são produzidos. Então, a ideia é o seguinte, pessoal, a gente vai ter valores de Q em função de C produzidos por uma série de soluções de ácido acético com concentrações diferentes em que você coloca um pouco de carvão ativo e vai deixar equilibrar e vai fazer por titulação as determinações necessárias. Olha só, imagina que eu tenho aqui, nesse Arlenmeyer grande, eu vou colocar um volume conhecido de ácido acético. Vai ser um volume de 100 ml e esse ácido acético, ele tem uma concentração conhecida, inicial, para não confundir com a concentração de equilíbrio, depois vou chamar C inicial. Vamos dizer que nesse exemplo aqui seja 0,5 mol por litro, tá bom? 0,5 molar. Então, eu posso perceber que aqui dentro, vamos desenhar uma solução, então eu tenho, talvez vou desenhar aqui umas bolinhas que representam um soluto. Então, eu tenho uma certa quantidade de ácido acético ali, e eu utilizo justamente a informação da concentração inicial para determinar essa quantidade de ácido acético. Quanto ácido acético tem ali? Bom, a concentração diz quantos mols por litro, certo? Ou 0,5 mol por litro. Eu poderia pegar, multiplicar pelo volume, para obter a quantidade de substância. Nesse caso, 0,5 molar vezes 100 ml. E aqui, meus amigos, eu peço que prestem atenção que a unidade molar nada mais é do que mol por litro. Porém, também pode ser entendida como milimol por mililitro, em que o mili de baixo poderia cancelar o de cima. Quando você tem milimol por mililitro, você efetua, e o resultado é de quanto? 50 milimols. Percebe? Então, essa aqui é a quantidade total do meu ácido acético na solução. 50 milimols. Certo? Então, esse aqui é o meu total de ácido acético. Então, eu vou chamar, né, porque eu não quero ficar confundindo várias grandeças com o símbolo N. Eu vou chamar isso aqui, esse total, de T. Certo? Então, eu vou chamar de T maiúsculo. T. O meu total é 50 milimols. O que eu faço a seguir? Eu faço a adição de carvão ativo. Então, eu pego aqui, adiciono exatamente 2 gramas do meu carvão. Então, eu poderia, né, representar aqui a minha solução novamente, só que agora com uma porção de carvão aqui embaixo. E aí, durante um tempo, durante vários minutos, eu vou, de vez em quando, eu agito a solução, de vez em quando eu deixo ele em repouso. Então, eu deixo passar um bom tempo para que grande parte do ácido acético possa ter chance de absorver. Claro que alguma coisa também vai permanecer em solução, mas uma boa parte vai estar no absorvente, vai ter virado absorvato. Então, daquele total T, eu vou passar no equilíbrio. Uma porção vai virar absorvato, que eu vou chamar de A. Uma outra porção vai permanecer livre, que eu vou chamar de L. Por exemplo, né, se eu tinha 50 milimols, e no final eu tiver aqui 25 como absorvato, é óbvio que eu tenho livre os outros 25, certo? Claro que eu inventei esses números, não necessariamente vão ser esses os nossos valores aí em questão. Mas a ideia é essa, que A mais L somados representam o total, que nessa solução é de 50 milimols o meu total. Então, só vou botar aqui, então A é o absorvato e L é o que ficou livre como soluto na solução. Então, isso aí é após o equilíbrio ser atingido. Tá bom? Então, essa é a tua situação após o equilíbrio ser atingido. Gente, o que acontece aqui? Eu não sei A e eu não sei o valor de L. Como é que eu posso determinar um deles? Pausa o vídeo e faça o teu palpite. Pois é, gente. A ideia é que você vai determinar o material que está livre em solução, livre como soluto, por titulação. Afinal, trata-se de um ácido. Um ácido pode ser titulado como uma base. Uma vez que L for conhecido, você pode, por diferença, determinar A. Por exemplo, se 25 milimols é L, então o A vai ter que ser os outros 25. Se L for 10, A vai ser 40 e assim por diante. Certo? Então, digamos que você vai titular. Mas você não pode titular tudo o que está ali, incluindo o carvão. Você vai simplesmente puxar uma alíquota e jogar essa alíquota num Erlenmeyer menor. Então, eu vou desenhar aqui um Erlenmeyer menor em que eu tenho uma alíquota. Eu tiro essa alíquota com o auxílio de uma pipeta volumétrica, certo? Aquela pipeta que tem um bulbo no meio. Então, ela tem uma marquinha aqui. Você vai tirar um volume perfeitamente conhecido da solução original e vai jogar essa alíquota no Erlenmeyer menor. E aí, claro, vai ter alguma quantidade de ácido acético ali. Então, eu posso saber o quanto é simplesmente porque eu conheço o volume original da minha solução e o volume da alíquota. Como assim? Digamos que essa alíquota tem um volume que eu vou chamar de VA. Digamos que seja de 3 ml. Certo? Digamos que eu tirei 3 ml. Esses 3 ml vieram da onde? Vieram de um total de 100 ml, certo? O volume original era 100. Então, eu tirei uma fração que representa 3 sobre 100 da solução. Então, eu posso dizer que a fração F retirada ela é o volume da alíquota pelo volume original que, nesse caso, é 3 sobre 100. E, portanto, a quantidade de soluto na alíquota ou seja, o ácido acético livre eu vou simbolizar isso por um L minúsculo porque o L é uma porção menor, certo? Ele é a fração aquela que a gente viu vezes o L maiúsculo que era o total que estava livre na solução. Por exemplo, se o total que tivesse livre fosse 25 milimols então, 3 sobre 100 disso representa o que está livre dentro da minha alíquota, certo? O que eu acho é que, por enquanto, eu não tenho nenhum desses dois números. Eu não conheço o L maiúsculo e também não conheço o L minúsculo. Mas, no momento que eu descobrir um deles eu vou automaticamente calcular o outro e eu vou descobrir o L minúsculo pela titulação. A titulação me dá o L minúsculo. E é isso, certo, pessoal? Então, como é que vai funcionar essa titulação? Essa titulação, você vai usar um titulante NaOH, aquoso Você vai pingar uma gotinha de indicador aqui no Erlenmeyer em que aqui você tem o ácido, então. E vamos supor, né, a título de exemplo que você gastou o quanto de base Digamos que a pessoa gastou esse volume aqui um volume de base o volume de base igual a 10 ml Então, a pessoa consumiu 10 ml de base e isso quer dizer que a quantidade de base utilizada é a concentração dessa base vezes o volume da base que é quanto é a concentração? 0,1 ml 0,1 molar Concentração da base 0,1 molar exatamente Então, essa é a concentração que a gente está usando Por gentileza faz o cálculo e me diz quantos milimols de base foram utilizados Bom Fez Tu deve ter encontrado 0,1 molar vezes 10 ml e tu deve ao desempacotar as unidades milimol por mililitro tu vai acabar encontrando 1 milimol de base Certo? 1 milimol de base E aí você sabe que a reação tem uma estequiometria 1 para 1 Porque uma molécula de ácido acético mais uma unidade do NaOH vai reagir uma com a outra dando H2O mais NaAC ou seja, acetato de sódio AC aqui é acetato Então é isso estequiometria 1 para 1 Se a estequiometria é 1 para 1 você deve escrever você deve entender que a quantidade de base NB é igual a quantidade de ácido que existia no Therlenmeyer E essa quantidade de ácido a gente tinha já designado com L minúsculo Certo? Então nesse caso aqui vai ser 1 milimol porque a gente acabou de calcular que é 1 milimol o NB Certo? Então eu sei o valor de L E se eu sei o valor de L minúsculo eu posso jogar aqui nessa equação e achar a quantidade total de material que havia livre L maiúsculo dentro do Erlenmeyer grande Vamos fazer essa conta? Quanto é que é a quantidade total? Bom Percebe? Vamos fazer aqui no cantinho L é igual a F vezes L grande Então 1 milimol é igual a 3 sobre 100 vezes o L grande Então L grande é 100 sobre 3 vezes 1 milimol 100 sobre 3 é 3,3 Então 33,3 milimol ou uma dízima periódica 3,3,3,3,3 Então está aí esse é o que tinha ficado livre na minha solução Então você percebe? Eu tenho aqui 33,3 milimol ficou livre na minha solução Consequentemente eu posso calcular o que tinha sido retido pelo carvão Quanto? 50 menos 33 dá 17 16,66 16,7 arredondando Então esse é o total que eu tenho como A de sorvato no meu carvão na solução original quando já equilibrou Então vamos finalizar o cálculo e vamos dizer o seguinte que lá no final eu tenho a quantidade de absorvato por unidade de massa do absorvente A sobre M é 16,7 milimol em cima de quantos gramas de carvão? 2 gramas Hum calculadora em mãos 16,7 dividido por 2 8,35 Então 8,35 milimol por grama Além disso a concentração que ficou no momento do equilíbrio é a quantidade L livre de ácido acético pelo volume dessa solução no equilíbrio que era 100 ml ali o volume de solução utilizado então L sobre V 33,3 milimol por 100 ml milimol por mililitro é mol por litro certo? Eu posso cancelar o mili com o mili fica mol por litro molar então isso aqui dá 0,333 molar então o carvão ativo tinha feito a concentração do ácido cair de 0,5 para 0,33 de acordo? Então assim eu tenho um ponto da minha tabela de dados um ponto de uma série e eu tenho o valor de Q e o valor de C quando eu tiver vários pontos de uma série de dados em diferentes concentrações eu vou conseguir construir a isoterma eu vou jogar em algum modelo de linearização adequado e vou construir certo? Então o que que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir que vocês olhem o trecho do experimento o vídeo do experimento sendo realizado as medidas sendo feitas tomem nota dos números que forem relevantes e no final vocês vão levar esses dados para o computador fazer todos os cálculos necessários e vocês vão construir construir a isoterma que melhor se ajusta a isoterma que pode ser Freundlich ou Langmuir certo? na verdade eu vou pedir que tu construa ambas constrói as duas e avalia qual é a melhor qual é a melhor certo? então eu sugiro que tu utilize o R quadrado na versão linearizada de cada uma o coeficiente de determinação R quadrado olha bem para a aparência do gráfico certo? e no final você vai construir um gráfico em que você vai ter a quantidade de adsorbato por massa de adsorbente em função de C no equilíbrio e ali você vai construir duas coisas você vai jogar ali dentro os pontos experimentais talvez algo mais ou menos assim vai aparecer lá e você vai construir a curva que melhor se ajusta também ou seja a curva de acordo com o modelo um modelo ajustado então o que que você vai pedir assim num programa com o Excel ou semelhante você vai pegar montar uma tabela com vários valores de C vários valores de C e usar pela fórmula o cálculo que dá Q o valor do Q e você vai pedir que ele faça uma linha contínua e faça o gráfico ali certo? e com isso a gente vai poder ter uma boa visualização dos pontos experimentais e do modelo também que vocês construíram vamos fazer isso para Freunlich e também pro Langmuir e vamos dar uma olhada aqui que é melhor fechou? então tá qualquer dúvida me procura a gente conversa e bora olhar o vídeo do experimento bora lá então aqui nós temos preparadas as seis soluções com as respectivas concentrações essas soluções serão simultaneamente versadas para cada Erlenmeyer que também está aqui disposto e esse sistema será durante 40 minutos exposto a agitação e repouso agitação e repouso agitação e repouso de modo que possa haver a dissorção do ácido acético presente na solução sobre a superfície do carvão ativado depois essas soluções após o fenômeno da dissorção serão transferidas nós vamos colocar papel de filtro e serão filtradas nesses seis Erlenmeyer aqui que irão recolher o sobrenadante e desses Erlenmeyer nós tiraremos as alíquotas que serão finalmente atituladas tá certo? então vamos começar então aqui nós começamos a versar as soluções nos Erlenmeyer enquanto o cronômetro foi disparado nós vamos aguardar que 40 minutos se passe agora começamos o processo de agitação e aguardamos passaram-se cinco minutos então vamos agitar suavemente de maneira a sempre manter exposto em solução uma parte do carvão que porventura estivesse acomodado sobre outra parte de carvão de maneira com a agitação a gente consegue expor a solução de ácido acético todos os dois gramas de carvão essa é a intenção da agitação agora já se passaram mais de 30 minutos e o sistema sendo ocasionalmente agitado 40 minutos então agora nós vamos interromper vamos transferir as soluções após alguma agitação para os sistemas de filtração então aqui nós temos todos os sistemas sendo filtrados o sistema já foi completamente filtrado aqui as seis soluções então nós vamos retirar os funis com os papéis contendo carvão vamos recolher cada um vamos fazer isso seis vezes e vamos transferir então dessas soluções essa solução um nós vamos recolher três mililitros para o Erlen Maier que está aqui e vamos levar a titulação esse volume vai ser aumentado com água para melhorar a visualização vamos levar a titulação com uma solução que já está aqui a bureta completamente preenchida de hidróxido de sódio 0,1 molar nós vamos transferir os respectivos volumes 3 mililitros 5 mililitros 10 mililitros 20 mililitros 50 mililitros e novamente 50 mililitros e esses volumes serão titulados usando como indicador uma gotinha de azul de bromotimol afinal de contas essa é uma titulação ácido base aqui temos o sistema já os 3 mililitros aumentamos o seu volume adicionando água destilada colocamos uma gota de azul de bromotimol e vamos começar então o processo de titulação o sistema apresenta uma coloração amarelada e a característica desse indicador em meio ácido conforme a neutralização for acontecendo ele vai mudando de cor e quando ele se tornar azul nós assumimos e consumimos o volume de solução de hidróxido de sódio suficiente para neutralizar o ácido acético presente no sobrenadante algumas gotas agora quando caem começam a apresentar uma coloração azul e somem conforme a agitação acontece a gente está se aproximando do ponto de virada desse indicador perde ainda opa acho que está ok vamos ler agora o volume gasto que foi de 13.9 mililitros então aqui nós temos a segunda solução a solução 2 dos quais 5 mililitros já foram transferidos para a Erlenmeyer aumentamos o volume com água destilada e adicionamos o indicador recompusemos o volume da bureta e aqui estamos iniciando a titulação quase começando a esverdear ok mais um agora foi então vamos ler o volume estamos aqui com 8,7 mililitros então agora vamos iniciar a titulação da terceira solução solução já ficando esverdeada lavada lavada nas paredes para garantir que todo o resíduo de hidróxido de sódio estivesse na parede fosse para a solução e adicionando talvez seja a última gota aqui perfeito vamos ler agora o volume consumido de 8,1 mililitros então vamos começar a titulação do sobrenadante da quarta solução onde foram recolhidos então 20 mililitros adicionamos a água indicador e começamos vamos agora ler o volume 7,6 mililitros então agora nós vamos titular a penúltima solução ok vamos ler agora o volume gasto 6,4 mililitros então vamos começar a titulação da última solução concentração inicial 0,01 molar ok agora sim vamos ler esse volume 2,8 mililitros de solução então aqui nós temos as 6 titulações para que vocês possam fazer uma comparação então agora vamos preencher a tabela no quadro com os volumes de solução de hidróxido de sódio 0,01 molar consumidos em cada uma dessas titulações voltas 6,0 2,0